A CIDADE NO BRASIL Tu vai deixar eu tatuar teu braço ou não vai? Para com isso, vai. Se meu pai me viu com tatuagem, me bate fora de casa. Vamos prostar a porra com medo do pai. A CIDADE NO BRASIL É sobre o que? Para registrar o vento. O vento? Sempre ficar abrindo e fechando é um negócio muito estranho, mas a pedra tem pulmão. A CIDADE NO BRASIL O senhor conhece alguém que tinha dento de ouro? Esse aqui eu conhecia. Conhece? O que tem bótes? Vai para o céu, vai para o inferno. Vai fumar. Eu tenho Deus, pastor, poderoso, criador do céu. O que é o poder das crianças? Tem alguém aí? A senhora sentiu muita saudade? Eu sempre diverso enquanto eu venho dormindo. Vendo como? Assim, sonho. Vendo como? 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 Obrigado.